Obrigado Senhor pelo que está acontecendo agora Quero mergulhar nas profundezas, juntos Quero mergulhar nas profundezas No Espírito de Deus E descobri Suas riquezas Em meu coração E descobri Suas riquezas E descobri Suas riquezas Em meu coração É tão lindo É tão lindo Tão simples Brisa leve Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Brisa leve Doce Espírito Santo de Deus Quero mergulhar Quero mergulhar nas profundezas No Espírito de Deus E descobri Suas riquezas E descobri Suas riquezas Em meu coração Em meu coração Juntos E descobri Suas riquezas Em meu coração É tão lindo Juntos É tão lindo Tão simples Tão simples Tão simples Brisa leve Tão suave Doce Espírito Santo de Deus Tão suave Tão suave, brisa, alegre, doce Espírito Santo de Deus Senhor Jesus, vai quebrando o nosso coração Chame-me Aqui é tanto esse coração Suspira Suspira pelas águas Assim, suspira a minha alma Espírito de Deus Pedindo Ah, enche-me Espírito Ah, enche-me Espírito Ah, enche-me Espírito De Deus Ah, enche-me Espírito Ah, enche-me Espírito Ah, enche-me Espírito Mais uma vez Assim como a cor Suspira pelas águas Nós estamos com sede Sede fora da tua presença Assim suspira de nós Espírito de Deus Bem forte Enche-me Enche-me, Espírito Enche-me, Espírito Enche-me, Espírito Espírito de Deus Enche-me, Espírito Enche-me, Espírito Ó este dia, Espírito, que é meu amor Com a voz Assim como a costa Suspira pelas águas Assim suspira minha alma Espírito Bem forte Enche o Senhor com teu poder Ó este dia, Espírito Ó este dia, Espírito Ó este dia, Espírito Espírito Ó este dia, Espírito Ó este dia, Espírito Ó este dia, Espírito De mãos abertas ainda, agora sim, vem Espírito Santo Nós queremos celebrar esta missa Não de qualquer modo, Jesus Por isso toda irritação, todo cansaço Eu sei de pessoas que viajaram de longe Para chegar aqui, Senhor E eu tenho certeza, sem exceção Ninguém sairá daqui decepcionado, Senhor Vem Espírito Santo Esse santuário Esse santuário te pertence Nós somos Deus E permitimos que o Senhor opere agora E erguendo as mãos E erguendo as mãos E erguendo as mãos Espírito 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 Santo Vem controlar todo o meu ser Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver Vem dirigir o meu viver A mão na cabeça, o meu pensar O meu pensar A mão na boca O meu falar A mão no coração O meu sentir E erguendo as mãos Vem controlar todo o meu ser Espírito 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 Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito 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 Santo Espírito 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 Santo Espírito 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 Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito 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 Você a mão no peito agora Espírito E agora sou eu como sacerdote E peço sobre todos que estão nesse santuário Fora do santuário A unção do seu Espírito Conjunto Espírito, verdade Espírito Vem em cima, derrama a unção Espírito Total Espírito Espírito Vem controlar Vem controlar Todo o meu ser Vem controlar Vem dirigindo Eu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir E o meu agir Espírito 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 Vem forte Espírito Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito 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 Ora Ora por nós Ora em nós Conosco Conosco Oh, oh, oh Meu pensamento vive em você, escute Meu pensamento vive em você A luz do meu viver, Senhor Basta entrar, Jesus Basta entrar Eu me abri pra te amar Eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar, Senhor Precisa perguntar, te amo Há um clima todo diferente Há um clima todo diferente Que até se mexe com o coração da gente Que até se mexe com o coração da gente Bem forte, junto É como o sono É como o sono Eu me dou por inteiro Eu é o meu coração E ao teu lado E ao meu lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez A sagrada te ver outra vez Está bom Está bom Mas ele merece o melhor Vamos cantar com o coração e com a voz Pra Jesus Meu pensamento vive em você Bem forte, juntos Meu pensamento vive em você A luz do meu viver, Senhor Basta entrar, Jesus Basta entrar Eu me abri Eu me abri pra te amar 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 Outra vez Melhorou, mas eu quero ouvir você cantando pra ele Você, meu pensamento, vive em você Meu pensamento, vive em você A luz do meu viver A luz do meu viver Senhor Basta gritar Bem forte Eu me abri E precisa perguntar Te amo Há um clima todo diferente Você Há um clima todo diferente Que aquece e mexe com o coração Que aquece e mexe com o coração da gente Juntos É como o sonho É como o sonho É como o sonho Eu me dou por inteiro Eu é o meu coração E ao meu lado Eu sempre sinto Já não há mais Talvez Que aquece e mexe com o sonho Senhor Protege as pessoas que estão na rua Põe o sonho Põe o sonho Senhor Põe o sonho Que as pessoas que estão na rua Que as pessoas que vão acompanhar Põe o sonho Amor que abraça Amor que abraça Amor que abraça Amor que abraça O chama de filhos O chama de filhos Maria 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 Mãe que ilumina Nosso caminho Nos contos a Deus Maria Maria, mãe da igreja, convida-nos sempre a orar. Força, Maria. Maria, esplendor de beleza, guia a rei. Poder cantar seu nome. Maria, cheia de graça, amor que abraça, nos chama de filha. Maria, mãe da igreja, nosso caminho. Maria, mãe da igreja, convida-nos sempre a orar. Maria, esplendor de beleza, guia a rei. 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 Esplendor de beleza, guia a rei. Esplendor de beleza, guia a rei. Maria, esplendor de beleza, guia a rei. Maria, esplendor de beleza, guia a rei. Maria Nossa Mãe Só pra louvar o Senhor Novamente Em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem para nós Reunidos Reunidos aqui Só pra louvar o Senhor Só pra louvar o Senhor Reunidos aqui Reunidos aqui Só pra louvar o Senhor Novamente Em união Em união Juntos Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem para nós Reunidos Reunidos aqui Reunidos aqui Só pra louvar o Senhor Só pra louvar o Senhor Se acontecer um barulho perto de você É um anjo chegando para receber Suas orações E levá-las a mim Vamos ver agora Anjos, então Então Abre o coração E comece a voltar Se conosco no céu E se derrubar a voltar E o anjo já vem Com a bênção nossa Lado de Nossa Senhora Tem o quê? Tem Vamos ver agora Vamos ver agora Vamos ver agora Vamos ver agora No meio do fogo Em cima Isso Subindo e descendo Em todas as direções Não sei Não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De Deus Em Deus Juntos Mais uma vez Senhor Olha como que é o gesto Juntos Tem anjos Agora Tem Anjos voando Neste lugar No meio do povo Em cima Volta Subindo e descendo Em todas as direções Não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjos De Deus Porque o próprio Não sei Não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Se a igreja subiu Se a igreja subiu Se a igreja subiu Se o céu desceu Se a igreja subiu 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 De novo Vamos louvar Vamos louvar ao Senhor Mostrar a nossa gratidão Mostrar a nossa gratidão Na sua presença Nos colocar em oração Vem pode Vamos pra Jesus Vamos pra Senhor Palmas pra Jesus Palmas pro Senhor Você Palmas Mais uma vez E aplauda E aplauda mesmo A palavra de Deus Essa aqui faz tempo O padre tá enverrejado Mas eu fazia Como seminarista Que é a aeróbica do Senhor Não sei se a gente vai conseguir Quem tem alguém aqui Com menos de 5 anos Cuidado Porque senão Alguém vai pisar em cima Tem alguém com mais de 150 A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz Só tem aquele que já conhece a Jesus E o sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor É o amor É o amor É o amor Quero ver agora Só tem quem já conhece a Jesus A alegria A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus Mão direita e mão esquerda De quem já conhece a Jesus Quero ver agora Agora por aqui Agora assim Aleluia Aleluia Esquerda Aleluia Direita Aleluia Ele é a rocha Ele é a rocha da minha salvação Com ele não há mais condenação Com a surpresa de uma tropa E soltar as muralhas Aleluia Aleluia Assim Aleluia 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 E o sentimento O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor É o amor É o amor E só tem quem já conhece a Jesus É o amor E só tem quem já conhece a Jesus É o amor E só tem quem já conhece a Jesus Eu tenho um barco Eu tenho um barco que navega sobre o mar E que Jesus é o capitão Juntos Eu tenho um barco que navega sobre o mar E que Jesus é o capitão E os marinheiros E os marinheiros Olha as crianças Dizem se ela vai O seu povo em coração E os marinheiros Esmalheiros Que na terra É o seu lar Dizem se ela vai O seu povo em coração Jerusalém Jerusalém Que bonita és Ruas de ouro Parte cristal Jerusalém Jerusalém Que bonita és Ruas de ouro Pra direita e esquerda Por essas ruas Por essas ruas Essas ruas Andarei Ruas de ouro Parte cristal Por essas ruas Essas ruas Andarei Ruas de ouro Parte cristal O nome O nome de Jesus é doce Vamos lá O nome de Jesus é doce Trás doce, paz e alegria Boça Cantando esta melodia Jesus, Jesus, Jesus Quero ver agora Subindo Subindo, balaiá Subindo, balaiá Subindo para o céu Eu vou Tristeza Tristeza não vai comigo Porque Jesus já me libertou Joguei Joguei a tristeza fora Tem paz agora Também te sou Tem um sorriso só Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Tem um sorriso só Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Quem tem Jesus Gosta de cantar Está sempre sorrindo Mesmo quando Atenção Propeça Eu vim aqui Cai a rolar Mais depressa Levanta e começa a cantar Mais depressa Levanta e começa a cantar Senhor me queima Com a brasa do altar Senhor me queima Com a brasa do altar Senhor estou aqui Pode me queimar Senhor estou aqui Pode me queimar Eu vim aqui Eu vim aqui Foi pra buscar Porém Eu vim aqui Foi pra buscar Porém Senhor estou aqui Quero perceber Senhor estou aqui Quero perceber Conta pra Jesus Conta pra Jesus Onde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não se desamine Conta pra Jesus Do que tu precisas Conta pra Jesus Vem cá Vem cá Vem cá Vem ver Vem cá Vem ver Jesus está preparando Uma bênção pra você Jesus está preparando Uma bênção pra você E o nome do doador É Jesus de Nazaré Para receber a bênção É somente pela fé E o nome do doador É Jesus de Nazaré Para receber a bênção É somente pela fé Desde o nascer Ao pôr do sol Junto Se esquerda Desde o nascer Ao pôr do sol Seja louvado O nome do Senhor De esquerda Desde o nascer Ao pôr do sol Seria assim Vamos começar de novo Desde o nascer Junto Desde o nascer Ao pôr do sol Seja louvado O nome do Senhor De novo Desde o nascer Ao pôr do sol Seja louvado Em forma de cruz Jesus Proclamai Junto Proclamai A todos os povos A salvação Que Ele nos trouxe Com palmas Em termos De novo De novo Que vai morar Que vai morar no céu Assim Quem é esse povo Que povo é esse Esse é o povo Que vai morar no céu Vai morar 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 Com Jesus Lá no céu Como é gostoso Como é gostoso Sentido Vamos nesse povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e cantai como os filhos De novo, erguei as mãos Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e cantai como os filhos Os animaizinhos, os animaizinhos Subiam de boizinhos, os animaizinhos Quero ver agora o elefante O elefante e os passarinhos como os filhos Quero ouvir você De novo, erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e cantai como os filhos Quero ver agora os dois pulinhos Os animaizinhos, os animaizinhos juntos Os animaizinhos, subirão de boizinhos Os animaizinhos, subirão de boizinhos Quero ver! Os animaizinhos, os animaizinhos Quero ver agora o elefante e cantai como os filhos Os animaizinhos, os animaizinhos Quero ver agora o elefante e cantai como os filhos O elefante e cantai como os filhos Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e dá glória a Deus Erguei as mãos e cantai como os filhos Nesse ritmo, o Senhor O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos, ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos! Louvemos, oh Senhor Braço direito! O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos, ele tem Eu sou um deles, você também Braços erguidos! Louvemos, oh Senhor Você! Graças a Deus! Braço esquerdo! O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos, ele tem Eu sou um deles, você também Braços erguidos! Louvemos, oh Senhor Você! Graças a Deus! Perna direita! O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos, ele tem Eu sou um deles, você também Braços erguidos! Louvemos, oh Senhor Você! Prazer, 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 prazer O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos, ele tem Eu sou um deles, você também Prazer, 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 prazer Você! Prazer, 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 prazer Balança a cabeça! O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos, ele tem Eu sou um deles, você também Braços erguidos! Louvemos, oh Senhor Você! Prazer, 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 prazer Dá uma voltinha! O Senhor tem muitos filhos Muitos filhos, ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos, oh Senhor Braços erguidos! Braços erguidos! Pera, prazer, 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 prazer Obrigada.